Existe uma pedra no caminho do Brasil, uma epidemia que se propagou dos grandes centros e atingiu o interior do país. Uma tragédia que não poupa nenhuma classe social e prejudica sobretudo os mais jovens. O consumo de crack se tornou uma questão brasileira. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, 98% das cidades do país possuem algum registro de contato com esta droga. As cracolândias se naturalizam na paisagem dos centros urbanos e o aparato policial já não é suficiente para inibir os usuários. Sob efeito do crack, milhares de pessoas expõem uma realidade que exige ação governamental contundente em todos os níveis da federação. O repórter Senado de hoje fala sobre dependência química, o início da adicção no consumo de álcool, o depoimento sincero de pessoas que explicam o que é o inferno das drogas, as ações de repressão ao tráfico, o trabalho das comunidades terapêuticas na recuperação de dependentes. Veja agora na reportagem de Tiago Tibúrcio. Se você fuma uma coisa para ficar com medo, até medo de minha própria sombra eu tenho. É o dinheiro que der para arrumar, nós estamos pegando. A minha droga é o capeta em forma de substância. Você só para de fumar quando acaba. Você não vê um jogo de futebol que não tem uma propaganda de álcool. Estamos em Taguatinga, cidade satélite de Brasília, a 25 quilômetros da Praça dos Três Poderes. Nesta rua, vamos acompanhar o movimento de uma das milhares de cracolândias que existem no Brasil. Aqui, o tráfico de drogas acontece abertamente e sem repressão da polícia. O consumo envolve adultos e crianças, homens e mulheres. Tudo isso bem próximo a um local de prostituição. Este homem se esconde em uma caçamba de lixo para fumar o crack. Este outro troca camisa, celulares e outros objetos pela droga. Esta menina fuma o crack e parece não se aguentar em pé. E tosse. A droga passa de mão em mão, de boca em boca. É uma madrugada sem lei. Mas o que está por trás de cada trago no cachimbo de crack? Quem são essas pessoas presas pelo vício, pela dependência química? Dia de casa de madrugada, voltava no outro dia lá pelas três da tarde, toda suja. Toda suja. Então aquela ceninha lá da televisão que é o cara todo sujo, jogado no chão usando, eu virei aquilo. As mãos da jornalista Carolina, que abraçam o filho David há apenas 15 dias, são as mesmas que, até pouco tempo, seguravam o cachimbo do crack e as garrafas de bebida alcoólica. Inclusive durante a gravidez. Carolina é um exemplo de que o crack já está na classe média. Pessoas que moravam com os pais, classe média, classe média alta, né, com emprego, carro, era o que eu via, era isso, né, e usando crack. Não era só o mendigo que usava crack. Eu falei, não, peraí, então de repente eu posso usar com sucesso. Carolina luta com o corpo e a mente para ficar longe das drogas. Está em constante recuperação e já se internou várias vezes. Ela e outros dependentes químicos tiveram a coragem de se expor e revelar as dificuldades de conviver com esta doença. Eu sabia que ela ia trazer prejuízo, eu sabia os efeitos dela, né, tudo que ela fazia com a minha pessoa, com a minha vida, mas mesmo assim eu não conseguia parar, não tinha força para parar. Então a dependência química é quando o indivíduo se expõe a uma substância química que caso ele pare de usar, ele vai começar a desenvolver uma síndrome de abstinência. Essa forma de falta são sintomas. Pode ser sintomas muito graves, até crises convulsivas em alguns casos, ou ansiedade absurda, ou insônia, ou tremores, enfim, vai variar mesmo de droga para droga. É uma coisa mais forte em você, né? É, eu não conseguia parar. Eu tentava de todas as formas. Eu falava, hoje eu não vou usar, se viagem o que houver, mas daqui a pouco eu estava usando. Às vezes ele até quer parar de usar droga, em boa parte dos casos. Mas como esses sintomas vêm em uma intensidade muito forte e ele volta a usar um pouquinho que seja, corta os sintomas, então ele volta a usar. Mas antes de se tornarem dependentes, por que eles e milhões de outros brasileiros foram procurar as drogas? Sempre que eu tinha algum problema eu ia usar para poder amenizar aquela situação. Sempre tive dificuldade de lidar com não, de lidar com frustração, né? E sempre fui imediatista, assim, então sempre quis as coisas para ontem, inclusive alívio, né? Que é o que a droga traz, assim, é um alívio imediato. Ele usa a droga como uma forma de tratamento entre assos para aquela doença. Porque se ele está muito deprimido, ele está apático, sem energia, aí ele vai e usa uma cocaína, que é uma droga euforizante, ele se sente muito bem. Ele fala, nossa, esse é o meu remédio. Porque eu não queria nem sair do quarto, agora eu cheiro a cocaína e eu quero sair fazendo tudo. Então ele começa a encarar a droga como um tratamento. Você tomou para ficar alegre e não ficou? Ai, 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 aí está ruim. Ou ficou para se acalmar e não se acalmou. Então você está começando a ser tolerante, você está precisando usar mais, né? E isso é um indicativo da dependência. Uma pesquisa da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas mostra que 12% dos brasileiros entre 12 e 65 anos são dependentes do álcool. Essa substância causa lesões no fígado, no estômago, no esôfago, no pâncreas e até no cérebro. Os entrevistados que você vê neste programa usaram o álcool como a primeira droga. E todos chegaram ao craque. O primeiro foi álcool porque é mais fácil de se encontrar, né? A gente compra no supermercado, compra imposto de gasolina e não era tão mal visto assim. Eu trabalho muito com o conceito de cultura de tiba. Até parece que a gente valoriza um certo consumo, a gente fala que você merece uma cerveja. Isso é terrível porque é um valor social. Um projeto de lei aprovado em 2010 pelo Senado impedia que o trabalhador alcoolista fosse demitido por conta de sua doença, caso ele aceitasse iniciar um tratamento. Mas a matéria foi arquivada na Câmara. Apesar disso, a Justiça do Trabalho entende que nenhum dependente químico pode ser demitido por conta da doença. Deve ser afastado para tratamento pelo INSS. Após a pessoa consumir álcool e adquirir essa dependência e aí se transformar num doente, segundo a Organização Mundial de Saúde, aquela mesma sociedade que nos incentivou a beber é aquela que nos condena. O senador Wellington Dias, que presidiu uma subcomissão no Senado sobre o craque e outras drogas, apresentou um projeto de lei para restringir a propaganda de bebidas alcoólicas. Se o álcool é uma droga, então como permitir propaganda? Como permitir a comercialização em eventos públicos? Como permitir, portanto, a indução à bebida? O álcool é muito incentivado na nossa cultura. A gente vê propaganda, você não vê um jogo de futebol que não tem uma propaganda de álcool. No início, no meio e no fim. Parece que para você ser feliz você tem que usar álcool no Brasil. Por que álcool é tão bom na mídia? Por que está relacionado a sexo? Por que está relacionado a diversão? Por que está relacionado a tudo? A futebol, a carnaval? Eu passava o dia em casa, mas a madrugada era inteira na rua. Era que nem um zumbi mesmo. E se deu o primeiro trago, já era. Se você tem mil reais no bolso, você vai gastar. Se você é pobre, tem só o dinheiro do teu salário para pagar teu aluguel, aquilo ali, tá? Tu vai gastar tudo. Ia tudo para a droga, faltava até comida às vezes em casa, né? Então, é... Roubou também? Roubei. Eu cheguei a perder 30 quilos. Tipo assim, qualquer ferida que me dava, qualquer arranhãozinho virava uma ferida que não sarava. Eu ficava com ferida meses. Só veio sarar depois que eu parei de usar a droga. Quanto é que custa uma pedra de crack? Dez reais uma pedra, cinco reais você compra uma pedra. Essa é a pedra no caminho de milhares de brasileiros. E que está tirando a vida de muitos deles. Por essa pedrinha, o crack, muitas pessoas se prostituem, roubam, matam, destroem suas famílias e suas próprias vidas. Mas o que é essa droga que se tornou uma epidemia no país? O perito criminal federal Adriano Maldaner explica. O crack é a pasta base da cocaína transformada quimicamente em pedras, com adição de sais e outras substâncias. É a cocaína para ser fumada. E usada assim, tem o efeito mais forte, mais rápido e mais devastador. E é isso que acontece com o crack. Na hora que ele aquece, ele vira líquido, depois ele vira um gás e é aspirado. Isso no aquecimento com aquele com isqueiro ou outro aquecimento. Então, essas pedrinhas aqui geram cocaína na forma vapor, que é inalada, absorvida pelo pulmão, entra na corrente sanguínea e causa aquele... O pulmão é um ótimo receptor para esse tipo de substância, absorve uma quantidade grande, faz com que chegue muito rapidamente à corrente sanguínea e, portanto, ao cérebro, que é o local de ação de uma droga de abuso. Quando o crack chega ao cérebro, acontece uma descarga rápida de dopamina, um neurotransmissor responsável pelas sensações de prazer e motivação. Só que, estimulada pela droga, essa descarga é prejudicial à saúde. Os médicos afirmam que, por ser derivado da cocaína, o crack pode causar alterações cerebrais graves, arritmias e paradas cardíacas, e levar o usuário à morte. Por viciar mais rápido, é o produto mais oferecido pelos traficantes. O crack é eliminado do organismo muito rápido, por isso que a pessoa está sempre usando. Você não acha uma pessoa que usou uma vez ao dia? Ele usa várias vezes, porque o efeito passa rápido também. Se você tem sobrepoder, qualquer quantidade de crack, que possa ser de uma grama a um quilo, você só para de fumar quando acaba. Ou então, quando você entra num estado onde o seu organismo não aguenta mais, rejeita, você acaba desmaiando. Este grupo de dependentes, que mora embaixo das marquises de um setor comercial em Brasília, nos revelou os efeitos da droga. Quantos anos você tem? Trinta anos. E como é que é a vida aqui na rua, assim, com a dependência química? Você disse pra mim que bebe uma dose, não é verdade? Eu bebo todo dia, eu sou alcoólica, né? Eu tenho agora, dia 10 de março, vou entrar aqui dois anos em Brasília, entrando já dois anos nessa maldição aí, desse crack aí, que isso daí não é coisa de Deus não, coisa que veio pra desgraçar com todo mundo mesmo. Por causa que, cada dia que passa, você vê mais uma pessoa diferente, duas, três. Hoje você tá vivendo, vamos dizer assim, você passa o dia vivendo e de noite chega e fuma o crack. É, eu só gosto de fumar à noite mesmo, porque eu só fumo à noite. Eu passo o dia trabalhando, pedindo, né? Dói o corpo inteiro, eu me travava todas as vezes, ficava tudo enrijecido, né? Não comia mais, nem água desce. Eu não tinha apetite, né? Eu não conseguia comer, dava um síndrome de pânico, eu pensava que tava sendo perseguido. Eu uso mesmo, eu não vou mentir, sabe? E não adianta mentir, mentir pra vocês, eu tô mentindo pra Deus. Eu uso, mas é uma droga que a gente, por pensar no caso, não tem negócio. Porque se fuma uma coisa pra ficar com medo, até medo de minha própria sombra eu tenho. Às vezes dá uma dor aqui nas caras dos peitos, mas dá pra levar. Eu comecei a perceber que eu ia ler, eu tava na terceira linha e já tinha esquecido a primeira. E isso começou a pesar, assim. Numa das minhas internações, eu não sei o que eu fui comer e meu dente começou a esfarelar todo. Então a estética também pesou. Na hora que a gente fuma, tá tudo bem. Na hora que acaba, bate a depressão. No próximo bloco, a atuação da Polícia Federal no combate ao tráfico, a tecnologia a serviço das ações de repressão, o Brasil no caminho das rotas internacionais. E dependentes químicos contam como participaram da criminalidade. Em instantes, o repórter Senado.